Bom dia! Estou com uma espinha gigante aqui E olha só! Ai, que linda que ficou! Tô apaixonada Tô apaixonada Tô arrumando meu quarto e eu deixei alguém aqui, ó Geralmente eu não deixo ela assim porque eu tenho medo Sei lá, sabe? Tipo, dela pegar alguma coisa no chão que eu não tô vendo Porque ela tá muito esperta Mas aí hoje eu resolvi deixar E ó, ela tá adorando Tá indo pra todo canto Tá subindo em tudo Eu só tenho que tomar cuidado com esse espelho, ó Porque esse espelho ele fica apoiado no chão Ele não tá preso Sabe? Eu tenho medo dela, tipo, ela adora espelho Então eu tenho medo dela apoiar aqui E o espelho cai em cima dela Né? A gente tem que ficar de olho Ela agora Ela acha uns bicos perdidos pela casa E pega Cadê? Onde você colocou o bico? O bico é transparente Fica difícil de achar Mas você achou ele aí, né? Na cadeirinha Não foi? Uau Caiu Caiu Ela tem um outro bico também Eu achei ele agora dentro da minha mochila Fazia tempo que ela não pegava ele Não sei onde ela enfiou Ah, tá aqui Acho que eu já mostrei ele pra vocês Ele tem um tanto de Olha só Você jogou no chão Jogou no chão O bico Ele tem um tanto de bolinha Assim, ó Tão conseguindo ver? Tem um tanto de bolinha Aí, ó Tá vendo? Aí ela fica mordendo E tem um dentinho nascendo Esse Ela tem sete dentes já Aí tá nascendo o oitavo Ela fica mordendo Vem cá, ô Princesinha Tá tão linda com essa roupa Eu fiquei apaixonada por essa roupa A gente tá com cores parecidas A sua roupa é mais bonita que a minha Mas tudo bem Né? É parecida a cor Você quer esse seu biquinho aqui? Au, 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 au Tá bom, vai pro chão Au Só me machuco nessa vida Oi, fofó Oi, fofó Você quer subir em mim? Você quer pegar a câmera, né? Isso que você quer Tipo, você não tem nada Toma, sobe aí da sua cadeirinha Terminar de arrumar a cama Olha isso Olha isso Eu colocava essa fronha aqui Porque ela ficava muito tempo deitada O cabelo dela tava quebrando Aí eu coloquei essa fronha de seda Né? Pro seu cabelo não quebrar Eu tava planejando ir ali na janela Mas agora você tá apoiado em mim Vai ser um pouco difícil de De mexer, né? Olha Só tá segurando no meu vestido Eita Você tá bem, hein? Hum? Seu equilíbrio tá bom Deixa eu te ajudar aqui Porque senão... Ih, sentou Tá bom Eu vou ali molhar as minhas suculentas, tá? Elas tão precisando de uma aguinha já Gente, eu queria tanto limpar isso aqui na janela Mas não sai É manchado essa porcaria Esses negocinhos aqui não saem, sabe? Tipo... Faz tempo que eu não limpo Então tá juntando umas coisinhas assim Mas essa cor não sai Ai... Ó, meta de vida Comprar uma casa novinha Que ninguém nunca morou antes Porque aí... Só assim Vamos... Colocar uma lovinha aqui Ixi, tá caindo tudo pra fora Deixa eu colocar mais por meio Pronto Fiz uma melequinha aqui Mas tudo bem Vocês estão escutando Flávia e Karina de fundo, né? Eu tô assistindo o vídeo dela Ai, mas a beijinha é muito linda É Eu tô aqui... Fazendo minha maquiagem Olha o que eu achei Que eu tava procurando ontem Esse aqui que é o ativador de cachos Que eu uso Tava aqui dentro Da minha frasqueira de maquiagem Ai eu deixo o celular aqui, ó E vou assistindo o vídeo Enquanto eu me arrumo Minha unha era meio de meio Só que aí A Clive acabou de me mandar mensagem Perguntando se eu podia ir mais cedo Ai eu falei que eu vou os olhos Tive que tá tudo correndo Porque já tá na hora de sair de casa Cadê a chave do meu carro? Cadê? Quem saiu com o meu carro? Fui eu que saí de carro Ai, vou ter que caçar Ah, tá em cima da mesa E vamos lá, né? Vamos lá Não tô sabendo o que você tá querendo não Você tá querendo me escalar? Fiz as unhas Eu que dei de azul Olha que lindo que ficou Eu adorei essa cor Eu te liguei sem querer Apertei o botão Sem nem perceber Tô ligando pros outros aqui, gente Meu celular tá aqui embaixo Olha Tô ficando louca Queria mostrar minha unha Olha só Que cor linda Achei lindo Minha unha tava bem grande Aí eles chames um pouco Pra diminuir Porque Fico com medo de arranhar a Melanie Mas aí Ficou assim Eu saí do nude Finalmente Eu sempre passo esmalte Cor de pele Sabe? Um rosinha nude Mas dessa vez Eu Fui muito ousada A Melanie tá aqui Né, Melanie? Reclamando Porque não gosta Que o carro fica parado Não gosta A gente não gosta, né? Você quer puxar esse aqui? Então Cuidado, hein? Olha só O que acabou de chegar aqui em casa Eu comprei isso aqui Faz tanto tempo Eu acho que foi ontem Ou antes de ontem No Amazon E eu estou louca Para instalar Esse aqui É uma Fechadura Deixa eu ver se é mais alguma coisa Não É uma fechadura De código Que foi, Melanie? Você tá querendo sair daí? Peraí que eu vou te pegar Se eu conseguisse abrir, né? Seria ótimo Olha só Para colocar lá na porta de entrada Aí você conecta Esse aqui é o lado de fora Que aí você coloca o código E esse daqui É o lado de dentro Que é onde fica As pilhas E aí Se por acaso Acabar a bateria E você estiver Para fora Tem um negocinho aqui, ó Que você encaixa E carrega Para você não ficar trancado Para fora de casa, né? Eu não sei como que instala ainda Eu tenho que olhar As instruções aqui direitinho This side against Ah, então esse lado aqui Tem que ficar assim E aí eu tenho que encaixar Esse, talvez? Não, acho que é esse aqui Eu tenho que encaixar assim Talvez Talvez Isso Isso mesmo Aí você tranca pelo lado de dentro Por aqui Como é que é? Peraí Tô meio confusa ainda Aqui tá destrancado Pro meio fica destrancado Pra qualquer um dos lados Tá trancado Trancado pra cá Trancado pra cá Ó, fez um barulhinho Fez um barulhinho, Melanie Ah, garoto Eu tô de olho em você, hein? Eu tô de olho em você Ela não consegue sair Porque ela tá presa Com cinto Né? Mas tá tentando Você entrou dentro da sua bacia? Entrou? Eita, que você vai cair Ela tá discutindo com o Mickey Ou com o sapo Não sei Cada hora é um Ó Eu vou tentar instalar O negócio aqui na porta É nesse aqui de cima Bom, a caixa tá até agora aqui Dos quadros Mas é nesse aqui de cima Eu já comprei o de baixo também Mas ainda não chegou Então os dois vão ser da mesma cor Esse aqui de baixo Olha a situação Tá assim Desde que o Steve comprou o apartamento Eu sempre falo que eu vou trocar E eu esqueço Porque a gente vai deixando pra depois Depois, depois E o depois nunca chega, né? Então eu vou tentar colocar aqui agora Essa parte de cima Tem um vídeo Tem um... Aquele código Sabe? Você passa a câmera E abre o site Esse aqui, ó Aí você passa a câmera do celular aqui Ele abre o site E aí lá estão a... Eles... Tem um vídeo Com as instruções Só que primeiro eu vou ter que arrancar esse daqui Licença, eu falo que você não vai sair Não Ops, eu tranquei É, por dentro mesmo que tira Então eu tenho que tirar isso que tá aqui Pra poder colocar o novo Você tá dando beijo em você? Eu tô segurando o espelho Porque esse espelho aqui É gigante Se ela derrubar em cima dela Vai fazer um estrago, né? Deixa o espelho aí Dá beijinho Tá todo lambuzado Ai, senhora Que beijo gostoso Que beijo gostoso Olha isso aqui Tudo roupa pra doação Até hoje eu não levei Tava fechado Eu acho que agora já abriu o lugar Ai, minha nossa Ai, minha nossa Vem cá, vem cá, vem cá Ei, Melanie Melanie Você tá... Ai, minha nossa Senhora Que que é isso? Você tá escalando? Você tá me escalando? Olha isso aqui Ei Ai, ai, ai Olha o que que é essa lambuzeira toda aqui no espelho, hein? Era você? Nossa Ela vai com toda força Sem medo Você vai sem medo de ser feliz, né, Melanie? Posso colocar no chão? Só pra eu terminar um negócio aqui no computador Pode ser? Não puxa o espelho Não puxa Não puxa Meu pé não consegue segurar tanto assim, não Olha o que que ela achou Uma bola de vôlei Uma bola de vôlei, Melanie? Joga vôlei Joga Toma Fox vai jogar com você Né, fofó? É Joga Joga Para de morder a bola Foi parar lá longe Já vai, ó Muito bem Tá enfiando o dente na bola Muito bem, amor Não Até a próxima Ah 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 Tchau!